Lê, amiga! Hoje eu acordei e eu tava com muita saudade de você, então eu decidi vir gravar um vídeo. Eu pensei, por que não gravar um vídeo pra ler? É, foi o que eu vim fazer. E eu queria te dizer que eu tô com muita saudade, muita, 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 e que você faz muita falta no novo colégio. E que agora vão vir as férias, então eu espero que a gente se veja. E dizer também que você é minha melhor amiga e não importa a distância que a gente esteja, o colégio que a gente esteja, quem esteja com quem. Nada disso importa, porque você vai ser sempre minha melhor amiga, como você sempre foi. E as melhores brisas, as melhores risadas, as coisas estranhas que a gente fazia e falava vão estar sempre na minha memória. E nada vai superar isso, porque só a gente consegue ser estranha desse jeito. E dizer que eu amo muito você, que eu tô com saudade de todo mundo, do Izzy, de todo mundo, do Rafa. Mando um beijo pra todo mundo aí. E especial pra você, é claro. E eu queria dizer que... São cinco anos de amizade, mais de cinco anos até. É, eu te conheço no tempo que a gente dançava rebelde na sala, igual umas louquinhas. E dizer que eu te amo e que a nossa amizade, eu espero que dure pra sempre, que a gente fique duas velhinhas. Tricotando por aí. Ouvindo para, amor, é claro. E é isso, amiga. Eu te amo muito, muito, muito. Você vai ser sempre a minha melhor amiga. Nada, nunca, nem ninguém vai substituir você. E que eu te amo. Um beijo, fica com Deus. E é isso. Te amo, amiga. Tchau. Manda um beijo pra todo mundo aí.